A CIDADE NO BRASIL Você é Deus? É Deus, pô! É dos anos nas horas certas mesmo! Aí ele passa! Ele já tava cabalhando a boca, né? Tava cabalhando a boca! É Deus que vai no lugar certo! É, pô! Era pra só uma marmita que tu decidiu comprar as pipocas! Só porque viu a pipoca, né? É o destino mesmo, era pra ser! E a arma tá do lado de cá aqui! Do lado de lá? Do lado de cá direito! Hum! E ele não volta, não é isso? Aí começou a desconectar! Aí pô! Aí ele tipo, acho que ameniza um pouco, só que aí volta! Que ainda não tinha descido, né? E molheceu a cabecinha! É! Desceu a bala toda! Aí ela fez você sair, né? Foi! Não! Aí, acho que... É, saiu! Tá lá no chão lá! Ah, é! Agora saiu, agora saiu! Saiu não! Saiu não! É só na hora que eu passo a mão no rosto! É! Falou! Quando eu olho pra baixo! Tipo, eu olho pra baixo! Caiu foi na hora que eu vi a bala caindo! A balinha! Entendeu? Olha lá! Agora caiu! É na hora que eu passo a mão pro rosto e falo! Ô meu Deus! Caramba! Ainda não, velho! Ah, agora sim! Olha lá! Deu o que? Deu dois minutos! Uns... Não! Um, dois minutos! Nós começamos um pouquinho antes, né? Uns... Um minutinho pouquinho! É, que agora já é quarenta! Dois minutos! Dois minutos de... Olha aí a bala no chão! A bala é uma gosta, mano! Parece ser um chiclete! Era... Mas aquela bala que ele tava chupando era de chiclete, tu sabe, né? Sei! Era de chiclete, aquela... É a bolete! Perigoso demais! Perigoso demais, pô! A mãe acha que é bala, balinha mesmo, mas... Prazeresia! É, pô! Entregar pra mãe comida é bom demais! Hum, cê é duro! E ela querendo dar água, né? Com ele engasgado, então... Só passa uma água na boca só pra tirar essa... Sim! Pode não! É doido! Porque essa peleja dele recorrer pra essa bala... Ela fez a garganta! Sim! Eu voltei com a água... Já tinha bebido água, né? Não! 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 Você falta mais? Vamos lá! Tem nada! Eu só tinha pagado a menina pra ir pra ela só tinha! Aí! Agora que saiu! Pode parar? Espera aí que só um pouquinho! Eu gostaria